Recomendação médica é a gente comer frutas, legumes e verduras. E nada melhor do que pegar todos eles bem fresquinhos, assim, direto saído da horta. Eu vou falar pra vocês hoje do Hortifruti Fernandes. Aqui você encontra uma variedade incrível de frutas, legumes, verduras e muitas novidades. Dá só uma conferida, tudo fresquinho diretamente do produtor pra sua mesa. Mas você tem que vir conferir pessoalmente tudo isso aqui. Além de uma sessão com mini mercado também, onde você pode levar pra casa temperos, farinha, arroz e muito mais, viu? Venha conhecer o Hortifruti Fernandes e saborear todas essas delícias, levando mais qualidade para o seu dia a dia e também pra sua família. O endereço pra você vir conferir tudo isso de perto é Avenida Alda, número 636, em Diadema, aqui no centro. Aberto sempre de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 19 horas. Venha conferir tudo de perto e saborear essas delícias fresquinhas. Eu estou falando do Hortifruti Fernandes, vem!